Pois, pois, pois você me quer, eu te quero Pois, pois você me quer, eu te quero Eu, 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 eu te quero Oh yes, essa garota é nota 10 Que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha Será que um dia, você vai ser toda minha? Tô, tô apaixonada Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo J, o bico tá acabado Eu te amo, eu te amo, eu te amo O teu corpo é seu, é o mais pica do YouTube É fechamento pra você, moção Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Essa presença me deu uma cana Com seu sorriso, me dá roda Você sentando, moção, me deu uma onda Que vontade de te ter, barona Eu gosto de você fazer o quê? Pois, te amo Que vontade de te ter, barona Eu gosto de você fazer o quê? Pois, te amo Eu, 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 eu te amo Eu, 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 eu te quero Meu amor Eu te chamo Eu, 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 eu Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica no desape Tá raro de encontrar uma mina, sim Acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual a minha presença A minha família, vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida, tô só de fortalecer E quando acordar no outro dia Não explora mais a minha, senão ela esforquei Pois você me quer, eu te quero Pois você me quer, eu te quero Eu te quero Oi, essa garota é nota 10 Que belo, é a garota que eu quero Patricinha, é uma gracinha Será que um dia você vai ser toda minha? Tô, tô apaixonada Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu preciso te ter, é fechamento a você Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no sol, me deu onda Que vontade de te ter, é fechamento a você Eu gosto de você fazer o que? Vai te amar Que vontade de te ter, é fechamento a você Eu gosto de você fazer o que? Vai te amar Eu te amo, eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica batizada Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar igual E apresentar minha família Vou te sofrer em medo E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida, vou só te fortalecer E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida, vai me chamar de vida Eu te amo, eu te amo, eu te amo É beber, ter de santinha Pra nós que é safado e de é Gerbê Passou a visão que te comeu A casa em construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do GB, 20, 20, pegou de 4 Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Não adianta botar bandente, o ato tá consumado Não adianta botar bandente, o ato tá consumado Ujijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Taca, 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 pica, mica Taca, 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 taca Taca, 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 taca Ei, toma, toma, na check-inho Toma, toma, na check-inho De quatro de lado, cima, baixo Eu vou te deixar molhadinha É BBT de santinha, pra nós que é safado E JGB passou a visão que te cumpriu até de quarto A casa em construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do JGB, 20, 20, pegou de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Não adianta botar pendente, ou a cu tá consumada Não adianta botar pendente, ou a cu tá consumada O DJ JGB é marolê, taca, taca, tudo, dê Taca, taca, tudo, dê O DJ JGB é marolê, taca, taca, tudo, dê Taca, taca, tudo, dê Taca, taca, pica, mica, taca, taca, vou vir Taca, taca, pica, mica, taca, taca, vou vir Ai sai safada, na hora de ganhar pirocada Vai DJ, vai DJ, vai DJ, não para Vai DJ, não para Toma, toma na check, na check Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom, sou cara, só você tá apertadinha Vai, toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom, sou cara, só você tá apertadinha Vai Empurra, 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 anona chachota Vai amor, vem amor, bota amor Empurra, 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 empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Toma, 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 toma Vai DJ, não para Toma, 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 toma Ai sai safada, na hora de ganhar pirocada Vai DJ, vai DJ, vai DJ, não para Vai DJ, não para Toma, 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 toma na check Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom, sou cara, só você tá apertadinha Vai Empurra, 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 anona chachota Vai amor, vem amor, bota amor, empurra, empurra, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor